Música Após vivenciarmos anos de uma pandemia, o Ceará se depara com uma nova variante da Covid-19. A transmissão do vírus se agrava com cerca de 3 mil casos detectados, de acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará. Um crescimento bem acelerado no número de casos de Covid no estado do Ceará. A gente teve mais de 10 mil casos confirmados no estado do Ceará. Então, em relação às internações, a gente tem um aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave, mas a gente não tem ainda tantos casos graves. A gente tem muitos pacientes com sintomas leves. Nesse final de ano, a tendência de maior transmissão da doença ocorre por fatores diversos. Como várias outras doenças que a gente já conhece há mais tempo, talvez a mais parecida com ela seja a gripe, a influenza, que a gente sabe que todos os anos a gente, mais ou menos no finalzinho do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tem aumento do número de casos de influenza, de outros vírus respiratórios, e aí ela passa três, quatro meses com a gente, e depois ela diminui um pouco o restante do ano. Ou seja, a Covid, à medida que a gente está saindo da fase mais aguda da pandemia, ela está se estabilizando e está começando a seguir as características dos outros vírus que causam doença respiratória e se transmite de forma respiratória, que a gente já conhece como a influenza e outros vírus respiratórios. Então a gente sabe que todos os anos, no finalzinho do ano, no começo do ano, a gente vai ter o aumento de casos dessas doenças. Seu José, que já teve Covid, agora toma vacina bivalente e aconselha quem tem o receio de se vacinar. É um conselho que eu dou para as pessoas que têm receio de tomar vacina. A vacina é uma proteção do organismo da pessoa, então não há que ter medo. A principal forma de salvar vidas contra a Covid é a atualização do esquema vacinal e garante proteção contra as novas variantes. Bom, a principal forma de prevenção da Covid é a vacinação. É isso que a gente está tentando mobilizar a população e conscientizar a população de que tenha todas as doses atualizadas, que se vacine, que procure a unidade de saúde para vacinar, manter o cartão, caderneta de vacinação atualizada, porque a vacinação vai prevenir as formas graves da doença, principalmente naquela população que tem comorbidades.